Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite para todos vocês! Começando, com muito carinho, mais uma pílula noturna inspiradora do bem, sempre baseada em nosso amado Evangelho. Luz e paz para o seu coração e para a sua vida! Hoje é dia 15, mas nem por isso, por ser feriado, nós deixamos de estar aqui juntinho com vocês. Vocês sabem disso! Para você mandar sua pergunta, entre lá no site www.institutonamastê.com.br e mande sua pergunta aqui para mim. Foi exatamente isso, gente, que o nosso amigo Lourival fez. E ele fala o seguinte, Ricardo, eu tenho pensado muito no efeito bola de neve dos meus erros. Olha que expressão interessante, gente! É como se, de certa forma, hoje eu estivesse pagando por muitos erros cometidos, principalmente até meus 25, 26 anos. Eu reconheço que não fui um jovem responsável. Abusei da confiança da minha família e de algumas mulheres. Hoje eu me arrependo amargamente. Eu confesso que a minha vida não é ruim, mas eu sinto um peso enorme na consciência. Parece que isso tudo pesa muito. Ricardo, eu ouço as pílulas, vejo o Evangelho e gosto de tudo o que vocês fazem. Mas eu queria entender, de verdade, o que eu faço para ter um pouco de paz. Essa culpa está me matando. Uau! Meu amigo, primeira coisa, sim. Obrigado pela confiança. Aliás, eu sempre falo isso para vocês, porque eu sei que não é simples abrir o coração em coisas tão profundas. Mas, ao mesmo tempo, é o início do nosso processo de cura. Mas, cura em que sentido? Cura no sentido de que você esteja doente? Não. Cura no sentido de que a gente possa serenar na nossa alma aquela chaga que está aberta. Meus amigos, nenhum de nós aqui na Terra pode olhar para uma outra pessoa e julgar quem quer que seja. Cada um de nós tem suas histórias, não é verdade? O nosso amigo querido compartilhou conosco os erros que ele cometeu, segundo a narrativa dele, na primeira parte da sua existência. Mas que bom que você os reconheceu. E que bom que, hoje, você tenha uma outra vibração. Todos nós que estamos caminhando aqui, talvez não tenhamos errado até os 26 anos, mas talvez nós tenhamos feito muito pior na vida passada. E nós nem lembramos disso, graças a Deus! Está vendo por que a gente esquece? Às vezes, nós não damos conta de lembrar de erros que a gente cometeu 10, 20, 30 anos atrás. Imagine se a gente lembrasse de coisas de séculos anteriores. Mas, se esses erros a gente lembra, por quê? Porque nós temos um dever de cuidar da nossa consciência. O que a gente aprende? Quando nós cometemos equívocos, inclusive, lá no livro Céu e Inferno, nós temos, no Código Penal da Vida Futura, um capítulo belíssimo que eu sugiro a leitura de vocês, uma orientação muito importante. Se arrepender do erro que a gente cometeu é o primeiro passo para a nossa reorganização interior. Isso você já fez. Mas, o segundo ponto é o quê? É a gente fazer o máximo para diminuir as consequências desse erro. Eu não sei exatamente que erros você cometeu, mas, na medida do possível, se você tem pessoas que você sente vontade de pedir desculpas e pode, procure-as. Fale, olha, eu fiz coisas erradas na época da vida que eu era muito imaturo. Hoje eu entendo como eu errei. Eu não sei se tem alguma forma de eu reaver a sua confiança, mas, pelo menos, as minhas sinceras desculpas eu estou aqui oferecendo a você. Você vai se sentir bem. Ah, Ricardo, mas eu perdi contato com a pessoa ou, sei lá, ela já desencarnou. Não é possível. Você pode orar por ela. Mesmo desencarnada, ela vai escutar a sua prece. Faça uma prece pedindo desculpas do mesmo jeito, mesmo que ela não esteja perto de você. Faça uma oração pela pessoa constantemente, mande energias boas para ela, desabafe com ela. Fique certo que o mundo espiritual vai entregar essa energia a ela positiva, de arrependimento, quando ela estiver dormindo, se ela estiver encarnada em outro lugar. Gente, quando o nosso desejo é sincero, não é um fake, é sincero, nada é fingido, é claro que essa energia nova, ela chega. Chega até as pessoas que a gente se equivocou. E, no sentido direto da expressão que está lá no céu e inferno, depois disso, siga. Gente, não adianta ficar se culpando, parado no tempo, porque isso não vai trazer o tempo passado de volta. Mas a gente pode começar agora. Lembra da frase atribuída a Chico? Não se pode voltar atrás para ter um novo início, mas sempre é possível começar de novo para termos um novo fim. Então, comece. Comece novamente para você ter um fim lindo e maravilhoso, uma vida incrível. Porque, se Deus, meus amigos, nos dá o direito do recomeço, vamos aproveitar, vivendo cada dia da melhor maneira possível e usando as aprendizagens dos erros do passado para prevenir possíveis equívocos quanto ao futuro. E, assim, a gente vai ajudando a todos que cruzarem a nossa jornada. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Te convido a participar amanhã do nosso Evangelho no Lar, sempre ao vivo, às 10h30. E está chegando o nosso encontro, hein, gente? Dia 11, Belo Horizonte, encontro com o Eu Divino, com amigos especiais, Leila Ferreira, Haroldo Dutra. Sabe, muita surpresa. Se inscreva online para você participar. O link está no banner aqui da pílula. Estou te esperando. Ajuda a gente a continuar ajudando as instituições de caridade. Um beijo grande e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve! Música Música